um novo review hoje eu vou vos mostrar o oi isto é produto do review passado onde é que está o outro? Hoje o review é sobre o Action Clamp este tripé de ação é espetacular não só para pessoas que gostem de esportes radicais como para pessoas que não fazem nada e que ficam em casa a fazer vídeos para a internet como eu podes agarrá-lo a tua bicicleta é o teu skate a tua prancha de surf a tua mota de água a tua... a tua... a tua mota de água desculpem a verdade não temos imagens espécies as últimas este tripé composto por duas partes a própria Clamp onde tu agarras a parte da Clamp onde agarras as coisas e a parte do tripé onde podes ajustar rodar a medida que tu quiseres e isto faz logo vem logo uma peça para a tua GoPro onde podes rodar e colocá-la logo não dá só para esportes radicais mas há também para fazer ângulos pares pela casa por isso já sabem para todas as vossas necessidades esportivas e preguiçosas Action Clamp da Joby que pode ser comprado a new.pt vou pôr o link da Joby